Música É um momento emocionante na vida Eu esperei 40 anos para fazer um filme Desde a infância eu quis fazer um filme E pela última vez hoje à noite eu vou gritar ação E corta Câmera Ação Pela última vez eu vou gritar ação Agradeço a todos E tudo a partir daquele momento deu muito certo Inclusive com o próprio roteiro Muitas questões criativas Da dramaturgia mesmo que eu tinha ali Com o Dani a gente foi Enfim Fazendo isso que a gente fez Essa loucura toda E o Daniel assim Surpreendeu Não surpreendeu não no sentido que eu não esperava Surpreendeu porque É É Encarou o desafio Tranquilo Sabia o que queria É Cumprimos o plano Então foi um filme assim Daqueles que Que deu tudo certo Quando você tem um processo de trabalho prazeroso Isso de alguma maneira vai pra tela Quando você tem um trabalho Um processo que não é prazeroso Isso também vai pra tela E eu acho que assim Um dos trunfos que a gente conseguiu Ao longo dessa filmagem Foi justamente ter um processo prazeroso E que eu acho que as pessoas vão ver isso na tela Eu conheci o diretor Daniel Allá em minha terra Em Barcelona Tivemos boa sincronia E ele me propus Ok Está bem o que estamos falando Tivemos uma sincronia Personal E profissional E ele propus Ele decidiu Que poderia estar bem Se eu estivesse E por isso estou aqui Encantado Bom, em geral Eu me encontro A verdade é que É uma coisa que agradeço Me encontro com muita Libertad E um diálogo muito fluido Com direção Em geral Com Daniel Com o agilante de direção Com Lara Nós tivemos uma facilidade De comunicação E uma atenção mútua De o que estamos falando As sugerências mútuas Essa parte Ha sido muito fluida Unanimemente As pessoas na Espanha Falam Puxa, incrível Aquele diretor Ele sabe o que quer Ele é super rápido A paz Quando chegou aqui Era no primeiro take Segundo take Ela ficava Poxa, não posso fazer mais um não? Mas não precisava Exatamente Exatamente Ele é muito seguro Ele sabe muito o que quer E ele tem uma identidade Assim, muito particular Ademais, mezcla muito bem A belleza de tudo isso Com a verdade Porque não é só Fazer uma película bonita Sobre a vida desse homem Sino também É dar-lhe veracidade E a maneira Sua visão Tem sido uma delícia O Dani dá uns toques Bem pontuais E te deixa bastante livre Para propor E ele sabe o que ele quer Então Eu tenho adorado Sempre me perguntam Em palestra Como é que um roteirista Protege o seu trabalho Isso não existe Primeiro você faz o seu trabalho Bem feito Depois você trabalha Com pessoas com quem Você tem afinidade Você nunca vai Entra num projeto Para brigar com ninguém Você não vai escrever Um filme contra um diretor Então Quando você já Trabalha junto Com alguém que você tem Alguma afinidade Já é muito bacana Mas Este nosso encontro Foi muito especial Foi muito especial Foi muito legal Esse é Jacó Soliternic Diretor de fotografia Do nosso filme Um verdadeiro mestre da luz Esse Daniel Augusto Nosso queridíssimo Dileto diretor Sensacional Pessoa que une a todos Determinado Objetivo Sensível Sensacional Jacó Soliternic Como foi fazer Esse filme Foi incrível Dani Não pare na pista É muito cedo Pra você se acostumar Amor, não desista Se você para o carro Pode te pegar Vivi Fofô Bebe Se você para o carro Pode te pegar Cortou Valeu Não pare na pista É muito cedo Pra você se acostumar Amor, não desista Se você para o carro É muito cedo É muito cedo É muito cedo É muito cedo